De acordo com informações do Espírito André Luiz, a colônia espiritual Nosso Lar está localizada na ionosfera, a 500 quilômetros de altitude do solo da cidade do Rio de Janeiro. É a mesma distância entre Rio Preto e a cidade de São Paulo. De avião, viajando a 600 quilômetros por hora, nosso percurso, encarnados, dura cerca de uma hora. Mas quanto tempo um Espírito, André Luiz, partindo de Nosso Lar demora para chegar à Cidade Maravilhosa, distante 500 quilômetros, por exemplo. Se vier a uma velocidade de 500 quilômetros por hora, demorará uma hora. Mas usará André Luiz algum veículo ou virá volitando? Volitar, é a capacidade que tem um Espírito, sob certas condições e de acordo com o seu grau evolutivo, de poder transportar-se, elevar-se do solo e deslocar-se numa espécie de voo. Sob essas circunstâncias o Espírito se transporta para onde quiser ou lhe for determinado, sob a ação e impulso da própria inteligência. Wikipédia De acordo com relatos do próprio André, virá de uma ou outra forma, uma vez que existem veículos ou naves espaciais no mundo astral que facilitam o transporte dos Espíritos. Entendemos que o meio utilizado pelo Espírito dependerá da necessidade e o objetivo da sua viagem, bem como as regiões que atravessará até atingir a crosta terrestre. A velocidade na volitação poderá ser extraordinária, tudo a depender da evolução do Espírito. Não há obstáculo material para eles, o que facilita muito a viagem. Alguns podem viajar à velocidade do pensamento que, de acordo com André Luiz, é maior que a da luz. Quase sempre viajam em grupos e o mais adiantado vai à frente. O mais experiente abre caminho para os menos adiantado e inseguros que seguem atrás. Nesse momento, o Espírito que vai à frente, cria um campo magnético de proteção aos demais do grupo, facilitando a volitação dos outros Espíritos do grupo. O Espírito Galileu, em A Gênese, de Allan Kardec, servindo-se de expressões e conhecimentos vigentes à época das comunicações, de 1862 a 1863, num exercício de imaginação propõe uma viagem interplanetária. Nessa viagem o espaço é percorrido com a velocidade prodigiosa da faísca elétrica, que percore milhares de léguas por segundo. Atualmente, após todo o avanço científico-tecnológico alcançado, a viagem proposta deixa de ser imaginária para ser real, executada por moderníssimas naves espaciais, viajando pelo Universo, a altíssimas velocidades. As distâncias de milhares de léguas por segundo passaram a ser distâncias astronômicas, tendo com parâmetro a faísca elétrica medida a partir da velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente. Para termos noção do que significa esta velocidade, façamos uma comparação, a sonda espacial Voyager 1 atinge apenas 0,00558% da velocidade da luz, equivalente a 16,72 quilômetros por segundo, ou 602.223,09 quilômetros por hora. Um carro de Fórmula 1, a 300 quilômetros por hora, corre cerca de duas mil vezes mais lento que a nave espacial. A ciência confirma o que o Espírito Galileu afirma em A Gênese sobre a relatividade do tempo. Vejamos. O tempo não é senão uma medida relativa de sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de nenhuma medida, do ponto de vista de sua duração, para ela, não há começo nem fim, para ela, tudo é o presente. Se séculos e séculos são menos que um segundo em relação à eternidade, o que será então a duração da vida humana? Do ponto de vista físico o tempo de vida-nascimento, existência e morte é ínfimo em relação à eternidade, do ponto de vista espiritual ele é infinito. Somos espíritos imortais. Podemos resumir assim, então, os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço, mas podem fazê-lo com a rapidez do pensamento. Muitas vezes têm consciência da distância que percorrem e dos espaços e paisagens que atravessam. Isso dependerá da sua vontade e evolução. Alguns espíritos relatam o percurso quando interessa ao nosso aprendizado. Estagiam em outras colônias, atravessam regiões a pé, volitando ou com naves espirituais, conforme a natureza da área que irão atravessar mais ou menos trevosas ou perigosas. Quando vem a crosta de nave espiritual, costumam deixá-la estacionada próxima à cidade terrestre que irão visitar e continuar o percurso volitando ou a pé. Não pense que você verá uma nave dessas por aí. Elas são espirituais, compostas de matéria diferente da nossa. Bem, se você for médium vidente e os espíritos quiserem. Quando vêm visitar a crosta terrestre por alguns dias, costumam pernoitar em lores equilibrados onde reinam a harmonia e o amor, mas sempre com a aquiescência dos protetores espirituais da família. Outras vezes descansam em casas espíritas, também com a autorização dos menutores espirituais do centro. Se você gostou do vídeo, dê like, se inscreva e ative o sininho.